Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira o decreto que torna sem efeito a nomeação de Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de Ministro da Educação. Decotelli tinha sido nomeado no dia 25 de junho e ficou menos de uma semana na pasta. O presidente Jair Bolsonaro já estuda um novo nome para assumir o Ministério da Educação.